Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa madrugada eu estou aqui com a palavra de Deus aberta na minha frente no Salmo 23. Eu estava pedindo uma direção ao Pai, falando com Deus, e o Espírito Santo falou em meu coração que eu iria orar por alguém que sente o corpo pesado, cansado, um cansaço que não é um cansaço normal, não é um cansaço físico. O Espírito Santo falou para mim que eu iria orar por filhos e filhas que vivem o dia inteiro cansado, mas quando chega a noite que vão dormir o sono não vem, o sono não vem. Alguns aqui sentem dores de cabeça, a nuca pesada, a cabeça pesada, corpo pesado, tem gente que se pudesse não levantava da cama, isso é seta, isso é inveja. Eu quero dizer para você, você precisa se apegar muito com Deus, porque tem pessoas desejando muito a tua queda. Essa madrugada o Pai trouxe você aqui para você ouvir esse recado. Tem muitas pessoas desejando verem a sua queda, tentando paralisar a tua vida, mas com a força de Deus, com a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo o que estão desejando de ruim contra você, Deus transformará em benção. Se estão desejando ver a sua queda, Deus vai fazer você se levantar. Se estão desejando que você perca algo, Deus fará vir para a tua mão a benção maior ainda. Se estão, você que tem um relacionamento, se estão desejando ver o fim do seu relacionamento, é agora que Deus vai trazer uma união maior ainda, que Deus transforme a maldição em benção, como diz a Bíblia. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários. O nome disso é Legalidade Espiritual. Escreve dessa forma, na minha vida, Deus transformou a maldição em benção. Escreva aí, por favor. Você que está pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e se você está aqui é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Eu vou orar por você e se você diz assim, Bispo, realmente eu estou precisando de oração. Ore por mim. Coloque o meu nome na corrente de oração. Eu vou te ensinar agora como você escrever seu nome aqui na corrente de oração, tá bom? É gratuito, você não paga nada. Consegue ver aqui abaixo a palavra INSCREVER-SE? Essa palavra está aí justamente para isso. Quando você clicar na palavra INSCREVER-SE, o seu nome será escrito, registrado nessa corrente de oração. E todos os dias que eu entrar aqui para orar, eu vou estar apresentando a sua vida para Deus. A próxima oração será às 5 da manhã, para começar o dia colocando Deus na frente. Como eu digo sempre, quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Não é verdade? Eu estou com o Salmo 23 aberto aqui. Nós iremos orar o Salmo 23 com muita fé. Eu creio que Deus vai entrar com providência. Não vai te faltar nada. Eu quero que você, vou colocar o fundo de oração, aleluia. Eu quero que você repita comigo com muita fé a oração do Salmo 23. Com toda a fé do seu coração, ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa madrugada, nesse horário espiritual que é muito forte, eu quero orar. Pai, eu quero orar, eu quero clamar pela vida, Senhor, de cada filho, de cada filha. E eu declaro, meu Pai, que toda inveja, toda seta de inveja, óleo grande, que atingiu a vida da tua filha e do teu filho, caia por terra, bate em retirada, não prevaleça. Em nome do Senhor Jesus, ergue uma das suas mãos e diga, eu recebo esta oração. A proteção de Deus está sobre a minha vida. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Deus te dará uma madrugada de sono tranquilo, reparador e abençoado. Quer uma direção? Coloca o celular para te despertar às 5 da manhã. Entre conosco aqui para orar. Comece o dia colocando Deus na frente. Você verá que seu dia será diferente. Você começará o dia orando e terminará o dia agradecendo. Compartilhe essa oração com todos que você sentir no coração. Amém? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, velha querida. Que Deus te abençoe.